Esse é o programa UERJ da Samba! Sua alegria! Arrebenta! O programa UERJ da Samba recebe hoje o sambista Luiz Carlos Máximo, outro grande nome da nova geração de compositores de samba de enredo das escolas do Rio de Janeiro. Luiz Carlos é cria da Vila da Penha, um tradicional celeiro de bambas da nossa arte popular e possui uma carreira de respeito no Carnaval do Rio de Janeiro, assinando com seus parceiros vários sambas vencedores nas escolas do Grupo Especial, em especial a Portela, onde é coautor de cinco hinos para o desfile na Sapucaí, além da São Clemente e da Mangueira. Vale lembrar ainda que o compositor também conquistou, com a vitoriosa águia de Oswaldo Cruz e Madureira, o cobiçado troféu Estandarte de Ouro, de melhor samba em 2012, quando criou, junto com o Naldo, seu grande companheiro Toninho Nascimento e Vanderlei Monteiro, a trilha do enredo portelense, e o povo na rua cantando, é feito uma reza, um ritual. A doreira sobe o pelô, tem capoeira, na batida do cantor, salva, ioiô, rola o toque de ovo, lá na ribeira, a Bahia me chamou. A doreira sobe o pelô, tem capoeira, na batida do cantor, salva, ioiô, rola o toque de ovo, lá na ribeira, a Bahia me chamou. Meu dileto Luiz Carlos, nas duas últimas décadas, você representa, ao lado de nomes como Cláudio Russo e André Diniz, uma vitoriosa geração de compositores de samba de enredo, nas agremiações do Carnaval Carioca. Como é que Luiz Carlos Máximo avalia e explica, essa carreira tão expressiva, em um gênero que reúne centenas de criadores, somente nas 27 escolas de samba do Grupo Especial e da Série A do Rio de Janeiro. Prazer, muito satisfeito pelo convite, está aqui na Rádio Erge. Bom, primeiro só fazer uma correção aí na abertura, que assim, tem mais um autor no Samba em 2012, que é o André do Posto 7. E outra coisa que assim, eu acabei de ganhar o meu segundo estandar de ouro, que é o Samba da Mangueira. Então, cara, é assim, eu nunca pensei de ser um compositor de samba em redo, né? Eu sou um cara que tem vinda das rodas de samba, com meus parceiros, Vanderlei, Tuninho, e até que recebi um convite do então diretor cultural da Portela, Carlos Monte, e fui pra Portela. Eu não queria, eu sou Portela por causa do Paulinho da Viola. É, o meu disco, um disco do meu pai de 1970, que é o disco que está incluído, foi o Rio que Passou em Minha Vida, e tantos outros sambas maravilhosos. Aquele disco me chamou a atenção, eu fui gostar de samba e falei, pô, se esse cara é Portela, então eu também sou Portela. Bom, até que eu fui convidado, entrei, e aí dizem que tem um vício, o, a gente é mordido pelo, a mosca azul do samba? É, a mosca, não sei o que é a mosca azul, mas é azul e branca, é azul e branca. A gente acaba entrando na veia, esse negócio de samba em redo, eu nem esperava um dia chegar numa final de escola de samba, entrei com o Vanderlei, muito, né, pato novo e tal, até que quando eu ganhei o primeiro de samba de 2009, e aí estourou o samba de 2012, contando Portela, São Clemente e Mangueira, eu vou a final desde 2007. Agora, uma grande emoção, é, nessa carreira aí de samba em redo, disputar samba em redo, foi um dia que eu desfilei, e assim, no final do desfile, saindo ali da bateria do setor, do 11, por venho ao meu lado, cantando o meu samba, por o maior ídolo que eu tenho na música, que é o Paulinho da Viola, aí eu vi o Paulinho do meu lado, cantando o meu samba, vim do lado dele, te etando, foi chorando, foi chorando, foi chorando, foi o que o samba em redo me deu. E entre tantos sambas de enredo assinados pelo amigo, ao lado de diversos parceiros, quais aqueles que lhe deixaram as melhores lembranças, na Sapucaí, além desse, que o fez, cantar ao lado de Paulinho da Viola? É, esse que o Paulinho cantou, que eu cantei, o Paulinho veio cantando do meu lado, foi de 2013, ele não está entre, é um dos samba que eu adoro, a gente fala, ah, o samba é um filho e tal, então assim, todos os sambas eu gosto, mas assim, o de 2013 também, eu gosto muito e tal, mas não está entre os dois, os meus dois preferidos, por tudo que eles representaram, é o samba de 2012 da Portela, Sim, estandarte de ouro, estandarte de ouro, e esse da Mangueira, mas não é só, não é por causa do estandarte, é porque, o que eles representaram? O samba de 2012, ele foi um samba que a Portela vivia um momento muito ruim com a administração que tinha, e aí a escola se uniu, em torno desse samba na disputa, tanto que assim, a gente não tinha quase torcida de aluguel, a gente tinha torcida da escola, as torcidas organizadas da escola, elas mesmo fizeram camiseta do samba, e vendiam lá, para o pessoal ajudar na disputa, não fez um grande desfile, mas voltou nas campeãs, mas a autoestima do Portelense ficou lá em cima, e dali essa unidade foi que deu para a derrubada da direção que estava destruindo a Portela, e esse samba da Mangueira, por tudo que ele representa, no tempo que a gente está vivendo hoje, uma maré dessa braba, e esse samba vem contra a maré, foi um samba que na avenida, talvez tenha sido o que mais me emocionou, que eu chorei, meu filho por exemplo, eu gosto de contar isso, meu filho é Portelense, e aí ele falou assim, pai eu vou torcer para a minha Portela, e para o teu samba ser o estandar de ouro, no dia da apuração, ele estava pulando, torcendo para a Mangueira, porque ele também, se identificou, se identificou, tinha consciência do que estava se falando ali, aliás, caros ouvintes da Rádio UERJ, nós estamos ouvindo aqui, uma revelação que já é pública, mas que antes do carnaval, para a opinião generalizada do Carioca, não constava, que esse samba também tem, né, a participação, não apenas de Luiz Carlos Máximo, mas também de Manu, Manu da Cuica, é, uma grande compositora, que também era compositora só de meio de ano, ela disputou, ano retrasado na Portela, chegou a final, esse ano ela disputou comigo na Portela e na Mangueira, e aí nós chegamos na Portela, nós não chegamos a final, mas na Mangueira a gente foi, né, campeão e ganhou um estandar de ouro, é importante, né, você ter essa, a mulher, né, compositora, e principalmente no meio de samba e redo, né, então a Manu da Cuica, é, ela foi fundamental, inclusive, a letra do samba é toda dela, do samba da Mangueira, e ela é, assim, o Aldir Blanc, é uma pessoa que é elogiada pelo Aldir Blanc, eu não preciso de falar, não precisa, esse já é o cartão de visita completo. Brasil, Brasil, meu nego, deixa eu te contar, a história que a história não conta, o abenço do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra, Brasil, meu nego, a Mangueira chegou, conversos que o livro apagou, desde mil e quinhentos, tem mais invasão do que descobrimento, tem sangue retido, pisado, atrás do herói, emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato, Brasil, e pra fechar, um tema que sempre desperta polêmica, quando se fala, da nova geração de compositores, é o debate sobre os sambas de escritório, temos aqui alguém que participou, desse debate intensamente, André Diniz já declarou, a Idana André Mota, de O Globo, em 2013, que se o escritório, é ajudar a concluir uma música, sem fazer questão de assiná-la, não há problema, mas se for para se associar, a qualquer artifício, contra a lisura da disputa, ele é contra, em 2019, em meio a tantas contradições, vividas pelo carnaval carioca, como o compositor revê essa discussão? Primeira coisa que a gente tem que fazer uma diferença, entre que é o escritório, e o compositor que assina em mais de uma escola, e também o que faz, mas não assina, fica escondido, até porque isso já tem há muito tempo, isso é uma coisa, agora, outra coisa, é se chega, aquela estrutura financeira, potente, com torcida, com aquelas, um vídeo, contratando atores, e não sei mais o que, que torna a disputa muito cara, e impede, inclusive, o surgimento de novos compositores, porque o garoto que está surgindo, ele não vai querer disputar, contra uma estrutura daquela, porque não é porque ele não vai querer, é porque ele não pode, ele não tem condições de disputar, então, assim, eu acho que o escritório, ele é pernicioso, quando ele tem, essa coisa, de tornar a disputa milionária, né? Bom, gente, vamos agradecer, essa presença, muito cativante, muito louco, mas também, ilúcida, de Luiz Carlos Máximo, dando uma aula, sobre a realidade do samba, de enredo, hoje, no Rio de Janeiro, um abração, um prazer enorme, tê-lo aqui, Luiz Carlos Máximo. Programa, o ERG da samba, equipe técnica, Daniel Barros, Eduardo Sobral, Gledson Augustos, e Tatiane Carvalho, apresentação, Luiz Ricardo Leitão, produção, Rádio ERG, e acervo universitário do samba, realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE, DECULT e SR3.